Música Olá, torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário quase no G4 Sporting Club Opa, eita Palhaçada Nossa Senhora Sejam todos bem-vindos ao Papo de Boteco 299 Nesse dia 9 de nove de 2019 Olha só, hein O ganhado é 9 a 0 do PN É, ô louco Então já queremos saudar vocês que estão nos acompanhando aí nesta live Na Operário.com no Facebook, também no Youtube, youtube.com.br Na TV comunitária, canal 17 da Operadora NET Hoje com este jogão para se comentar e mais uma vitória em casa E que vitória Ups, que coisa linda Que beleza Jean-Martin, seja bem-vindo Bom dia, boa tarde, boa noite Fala, professor, fala Fala que tu escuta Ah, professor, calma Primeiro eu quero mandar um beijo para o meu filhão Te amo, filhão, que fez aniversário na sexta-feira Já trouxe boa sorte ao Operário Ele que acho que nunca viu uma derrota do Operário No estádio Germano Krieger Beijo, filhão Papai te ama Felicidades, tudo de bom para você E tô faceiro, pessoal Tô faceiro com uma grande vitória O Operário foi cirúrgico É assim que você joga a Série B É assim que tem que ser Aproveitar as oportunidades Vamos falar sobre isso mais durante o programa Estou aí Tiagão, seja bem-vindo Olá, amigas Olá, amigos Operarianas Operarianos Torcedoras Torcedores Enfim Todos aqueles que nos prestigiam Nossos fãs Tem muita gente que nos cobra no estádio Para mandarmos abraços Então Sintam-se todos abraçados Inclusive fui Indagado na saída da loja Pressão no careca Os caras assistem mesmo nós Nem dentro disso, né? A impressão foi violenta Então uma satisfação estar aqui com vocês Mais uma vez Nessa segunda-feira Após um jogo aí Sensacional Não pelo próprio jogo em si Mas pela vitória No contexto geral Atruicida Inflamada Um jogo novamente de dia Já estávamos saudados, né? Gostamos ir nos jogos à noite No Germano Krieger Mas Aquele entardecer Do Germano Krieger ali Também é sensacional Então fiquem conosco aí Durante essa segunda-feira Já vão compartilhando o programa aí Prêmio hoje E vamos falar mais dessa vitória E do que estamos armando aí Para o nosso próximo programa aí Próximo programa Programa 300, hein? Senhoras e senhores Temos um plano Sobrevivemos 300 programas Papo de Boteco Como que a gente chegou até aqui, senhoras e senhores Às vezes eu não acredito, sabia? Às vezes eu não acredito Os que estávamos na pior, hein? É JP, seja bem bom Boa noite Quem está nos acompanhando Os amigos da mesa Falar um pouco da vitória aí Sobre o Cuiabá Um jogo Para quem gosta De um bom jogo Foi um bom jogo sim Talvez não tecnicamente Mas a imagem Em emoção Um bom jogo Um baita resultado Uma vitória Para Contra um concorrente direto No campeonato O que o operário almeja No campeonato E vamos falar também Dos dois próximos jogos Que são contra o West E a Ponte Porque o próximo Papo de Boteco Será na próxima terça-feira Após o jogo da Ponte Beleza No G4 Será? Com certeza Carlos Delgado Seria pedido Homenageando o Walter Cogutti Homenageando o Walter Cogutti Eu homenageio todo aquele pessoal Que xingou O Gerson Que ele fosse embora Aí Walter Chupa que é de morango Você guardou Você guardou A embalagem de sorvete Não guardei Ah não Estou na frente Que partiu do bicho Comandando a nossa live Hoje Gabriel De Petri Se der cagada A culpa é dele Seja bem-vindo Não é bem dele Que você der cagada Falou em cagada Thomas Burrell Seja bem-vindo Já cagou Thomas? Já Puta merda Que situação constrangadora Ainda bem que o Papo de Boteco Não tem cheiro Nem o VAR Nem o VAR Então para vocês Que estão nos acompanhando Nesta live No Operado.com Já vão compartilhando O programa em modo público Que vocês hoje concorrem A uma lasanha bolonhesa De um quilo Da Beluno Massas Dos nossos amigos Roger e Thaís Estou sem a nota aqui Está no Whatsapp ali Eu já passo para vocês Não prestem atenção no grupo Então vocês podem compartilhar Em modo público Ainda no primeiro bloco Antes do intervalo Para que Não, aqui eu não recebi nada Mais para cima Ae, achou Então uma lasanha De um quilo Da Beluno Massas frescas Massas artesanais Para finalizar em casa Então a Beluno Tem lasanhas Rondeles Ravioli Nhoque E muito mais Fica lá na O A330 Lá Aqui Aqui do ladinho O telefone para contato Para você que não ganhar a lasanha Se você quiser comprar uma lasanha Ou alguma massa Vá lá e compre o ravioli de cream cheese Com bacon É o melhor do mundo Você gostou de alguma coisa Claro E olha que eu sou chato Para comer É muito bom Faltou o remoto 9855-6055 Ou 3028-6065 Ou telefone da Beluno Massas Compartilhe em modo público No primeiro bloco Para você estar concorrendo A lasanha Boloesa De um quilo No final do programa Então vamos aos apanhadores Culturais Desse primeiro bloco Está na tela Para vocês A Cachaçaria Engenho 227 A Casa da Cachaça Um lugar para beber Comer e conversar Contando com uma carta de cachaças Com mais de 60 rótulos E gastronomia diferenciada Gastronomia de boteco Com mais de 15 variedades Essa semana Sexta-feira Tem jogo Ao vivo Lá no Engenho O Oeste E Operário Para você acompanhar Fica lá na 15 de novembro 284 Qual que é o jogo diferente Da semana Amor Para assistir Já viu lá ou não? O que tinha ido Mais underground No mundo futebolístico Que a gente transmite Boa, boa Também conosco O Ortoponta Centro de Cuidados Ortopédicos O Ortoponta Que é uma clínica Especializada em diversas áreas Da ortopedia e traumatologia Fica na Lamea Lins 234 No Varanas Império Barber Club É a melhor barbearia De ponta grossa Legitimamente operariana Então além de ser a barbearia De vários atletas Do Fantasma Ele oferece desconto Exclusivo Para quem é sócio Do time Para fazer barba E o cabelo também Fica lá na 7 de setembro 718 Pertinho aí Do Engenho Mercado Camarão A economia Começa na escolha Toda sexta Com 90% Das carnes em oferta E aos domingos Tem carnes assadas Em geral Você pode fazer Sua encomenda Pelo 3226 Tô devendo uma visita No Camarão Fica lá na Almirante Barroso 3031 No Rio Verde Integral Consultoria Do nosso amigo Henrique Prestes Com contabilidade Auditoria e consultoria Empresarial Você pode entrar em contato Pelo 3225 2829 Ou pelo site IntegralConsultores.com.br Aposto que é um Celta rebaixado Estua Coronel Do Cídio 1317 Muita gente já nos assistindo Nesse momento O Maír Scorsini Que ele mora lá em Brasília Mas é torcedor do Operário Opa Alguém Boa Alguém que presta em Brasília Alguém que presta em Brasília Ele tá pegando fogo em Brasília Lá né Ele tá muito quente Imagina o calor que deve estar lá Aqui já tá esse calor absurdo Um abraço aí pro José Deval Batista Que nos acompanha O Guilherme Paz Nosso amigo aí da AFA O Jabu Adonias Cápia Isabela Ju Castro Maurício Vaselec Marcelo Jasluque O Julhian Loss Perguntando se é ao vivo Ah vai Pentear essa página É meu primo ele rapaz É meu primo É meu primo O Julhian gente boa Joy Barbosa Seus fake Não foi gravado amanhã Uma galera perguntando Se a gente já tá tirando as fraldas Estamos A Neia Hour Tá dizendo oi Diego Estou com a minha chefinha Oi Neia Tudo bem Já nos falamos hoje né Então é essa turma aí Muito bem Então vamos Sem mais delongas Já começar a falar Desta bela vitória De Operário Dois Cuiabá Um Então o Giamartan Com sua leitura Exemplar Claro Beijado E se intucir Eu tô meio surdo De novo ainda Eu tô mono Eu tô precisando Um tapa na orelha Eu tô meio mono Campeonato Brasileiro Série B 21ª rodada Pra ser atualizada Aquela tabelinha Que te bota no eixo Estádio Germano Krieger 7 do 9 19 Às 16h30 Como diz o Thiago Moro No final do jogo Um espetáculo De entardecer Tirei uma foto Ficou bonita Ficou bonita a foto Operário jogou E venceu com Rodrigo Viana O deus da assistência Maiúton Meu Deus do céu Eu amo um homem Ele se chama Maiúton Capa do PES Capa do PES Segundo o Diego Marçal Danilo Baia Alisson Rodrigo Peixoto Jardel Índio Marcelo Cleiton Felipe Augusto Em seu lugar A estreia de Cássio Ortega Bonito o nome Cássio Ortega É, parece equatoriano É, eu gostei Mas é além de Minas Gerais mesmo Lucas Batatinha Eu falei que o Batatinha Desencantar Mas só que eu falei Que ele ia fazer dois gols Mas ele fez um Eu peco pelos detalhes E o Xume Em seu lugar Técnico Gerson Gusmão Um abraço pro pai dele Que eu conversei muito No final de semana No banco tínhamos Matheus Edson Borges Chicão Julinho Revson Rafael Chorão Cleo Silva Giancarlo Eduardo Cuiabá Do nosso amigo Itamar Chulli Careca Recebeu até ligação No final de semana Temos até enquete agora Aqui no O que é isso? Quero o Ofec Na Série A 2020 Vote aí Você que nos assiste Mas essa enquete E tá Quem vai dizer não? Alguns Alguns Caralho O Cuiabá Jogou e perdeu com Victor Souza Elder Maciel Anderson Conceição Escobar Esse Escobar Foi aquele que caiu Será ou não? Não é o Pablo Pois é Porque se ele for que caiu Ele pode morrer lá Porque foi feio o tombo dele Paulinho Olha aqui no gol do Maiuto Qual que caiu dele? Cara Ah teve mais um detalhe Que nós vamos ver Tem os melhores momentos hoje Vamos ver se vai aparecer na câmera Alguém do Operário Caiu um tombaço No gol do Batatinha Paulinho Alê Em seu lugar entrou Marino Gilmar Em seu lugar entrou Escudeiro Imagina Escudeiro e Ortega Que duelo né E aquele hein É aquele Rodolfo Júnior Todinho Maldito Que fez o gol Djavan Que não é aquele Só fora aquele Não desse É E em seu lugar entrou Totti E Matheus Anderson Técnico O careca A pressão no careca Ela funcionou A pressão no careca No banco eles tinham Paulo Henrique Danilo Leandro Souza Rincon E Caio Dantas Aquele sonho De Dj No ataque do Operário Caio Dantas Gols Primeiro tempo Um golaço Do Mayuton Aos 21 Foi muito bonito Aço Aço Segundo tempo Lucas Batatinha Aos 12 Pra dar aquela Amenizada Na nervosismo E ao segundo tempo Aos 47 Com Operária Campeão da Série C O estádio Vindo abaixo Tivemos que ficar quietinho Porque deu medo Aos 47 Junior Todinho Maldito Acabou com o clima Nossa Ali Deu um cagacinho No final Assistência do Baia Arbitro Douglas Marques Das Flores Não gostei muito dele Achei meio chatinho Não Caio Eu optava Mas foi criticado Pra um dos lados É Arbitro 71 Anderson José Moraes Coelho Arbitro 72 Daniel Paulo Zioli Quarto Arbitro Leonardo Ferreira Lima Analista De campo Faustino Vicente Lopes Público Pagando 5.129 Pessoas Um belo Público Público Total 5.675 Pessoas Renda 77.365 Reais Que era oferecido Ao nosso atacante Que não vem mais Daqui a pouco O JP vai falar Primeira coisa O atacante vem O gol foi de Mailton Rodrigo né Barrato Rodrigo né Outra coisa Esse goleiro Era mesmo na final Da série C O goleiro dos Guiafais Era mesmo na final Da série C Não lembro O Vitor Souza Era mesmo Quando ele for pedir lanche O cara vem com batatinha Não Não quer batatinha Não aguenta mais batata Vem batata e batatinha Batata e batatinha É verdade Muito bem Então o Jarsinho Falou o seguinte Depois dessa partida Fizemos um jogo Contra uma Inglaterra E a gente sabia Que teríamos que fazer Uma partida segura Nosso time foi bem Nosso objetivo Era vencer a partida E subir algumas posições Na tabela Estamos felizes com isso Vamos trabalhar ainda mais Para pontuar E chegar a uma pontuação Melhor Muito bem rapaziada Então vamos As análises Desse jogo Dos senhores Que todos estiveram lá Em Germano Krieger Assistindo Torcendo Loco Estou lá com Alessandro Krieger Manila Quando faz o gol Ele pega a minha câmera E balança Quem faz isso? O goleiro Boa Krieger Que chato Não pode Depois o professor Não consegue postar o gol Mas um terremoto Na hora do gol Um encontro Que era muito esperado Entre essas duas equipes A gente fala Que sempre Principalmente O extracampo É uma coisa Também Que Sacoda Faz parte Nesse confronto Isso Justamente pelo fato De que Jarsinho e Itamachuri Trabalharam juntos Em 2015 Nos deram Um título Paranaense O primeiro título Do operário Paranaense Válido Ganhamos Levamos Quem assistia Kung Fu Antigamente Lembra Do mestre E o Ganhoto Então Tem um sabor A mais Não só Pelo título Paranaense Que os dois Trabalharam juntos Mas claro Pela final Da série C Que todo mundo Está com Ela muito fresca Na memória Foram dois Baita jogos Um empato Em 3x3 Aqui no Germano Krieger Aquela vitória Do operário Lá Passa de Quirino E gol de Batata Arena Pantanal E o Simão Fechando E nós fomos Atacados Por garrafas de água Nossa senhora Maldito Tinha um piazinho Desgraçado Mas um pia bom De mira Que ele acertou Nenóis De garrafado Mas fomos felizes Lá conhecemos O possível E impossível Passa de Quirino E gol de Bruno Batata Bruno Batata É A galera critica De noite Assombrosa Fala que o Bruno Batata Não faz gol Ele só precisa fazer um Eu dou acesso Só A gente esperava Um belo jogo Um grande jogo Aqui no Germano Krieger Não foi diferente O que? O senhor não gostou do jogo? Não Um belo jogo Eu achei que Eu falei não foi diferente Você falou foi Eu achei um jogo tenso Tenso demais O time do Cuiabá É um time Eu tava conversando Com o Jean Aqui antes do programa Muito bem acertado É um dos melhores times Que vieram jogar O Itamar é foda Ele sabe acertar Só que o operário Brecou né A chance que teve De jogar boa na área Brecou Lá em Guiabá No primeiro jogo Não brecou Não brecou lá Contra o Bragantino E aqui brecou Os caras chutavam Boa na área A defesa Na verdade eu vejo Esse jogo como O jogo típico De uma série B Que você tem que aproveitar As oportunidades As oportunidades As duas chances Que nós tivemos Nós fizemos as duas Pode ver Que não temos Muita chance Clara de gol As duas que apareceram A gente guardou E pronto Mas é isso que tem que ser A série B É um jogo bem com cara De série B Bem do jeito que tem que ser Jogado a série B Porque Champions League Quem que jogou melhor Cuiabá Quem teve que acabar com o bala mais Cuiabá Quem desassuma Pera ganhou o jogo Mas é isso que eu digo Mas temos o número Da peleia Eu não Os primeiros 20 minutos De jogo Acredito que o Cuiabá Ele tentou Se empolga Ele tentou Se empolga Porém Não lembro De um chute a gol Assim Uma defesa Muito difícil No outro jogo Eles tinham a posse de bola Mas a Operário Estava bem postada Quando estava 1 a 0 E deram aquela na trave No segundo tempo Porém A gente já tinha aberto O placar Então É uma posse de bola Mas sem Sem Objetividade O Operário Brecou bem o ataque deles O time do Gerson Já Martins Como matar isso Completa a frase Bola na trave Não altera o placar E moímo É Bola na trave Eu chutei errado Bola na área Sem Schumacher Para cabecear É Um abraço Para aquela senhora Que está na janela Do prédio Nos assistindo lá Oi Tudo bem Como é que está a senhora Se estiver vendo No papo Facebook Ela se assustou com essa corneta Ela até saiu da janela Ela estava tentando Trapalhamos a janta dela Ela estava tentando Acalmar a criança Vai dar Se a senhora estiver Nos assistindo Pisca a luz Antigamente tinha esse negócio Da bandeirante Grande da tela Mas uma coisa assim Até a gente estava comentando Na arquibancada Nos primeiros minutos do jogo Que como o Cuiabá Ele veio bem postado Defensivamente E o operário também Seria um jogo aí Para se resolver Justamente em bola parada Ou jogada individual Sim E foi as duas coisas Que aconteceram Lá em Cuiabá Foi dois gols idiotas A gente tomou Dois gols completamente idiotas Não de jogada construída O nosso que foi jogada construída Mas foi as falhas Que nós tivemos lá Que dessa vez Nós não erramos Não erramos Quer dizer Erramos uma vez É assim Vamos ver esses melhores momentos Já então Vamos Atenção ao gol do Batatinha Se vê se o jogador do operário Sobreviveu Quem será que é Já começa aí Com a cobrança de falta Do Mailton Que o setor ouro Gritou gol É Vai passar o replay Para vocês Eu acho que o Mailton Vai começar a lançar As bolas na área Essa era uma bola Que não dava para bater direto Eu acho que dá Ele está tentando Não Mas é difícil Ele está Não Se você for alonga Assim está ruim É Essa falta Que não aconteceu E o Rodrigo ainda tomou o amarelo Defesaço de Rodrigo Vianna Não aconteceu Nós estávamos do nosso lado Não foi falta Do teu lado Estava na minha frente Ele deu uma fuça Não foi falta Aí linda jogada do Mailton Do Rodrigo Olha Deu uma freada Olha o zagueirão Cara sentado De bunda Olhando o gol Queria estar no lugar dele Só para ver esse gol Do Mailton Olha A bela saída do Rodrigo Que é muito bom Nessa bola aérea Errou uma É Mas foi Falta nele Eu achei Eu acho que foi até O próprio jogador do Perali Olha Deu uma freada Vai a onda E fera Lindo Que gol lindo Sentiu a elva Que gol lindo Maiotinho A velocidade Olha Botou dois no chão Só não entrou Com bola e tudo Porque teve humildade Em gol Já dizia Fio maravilha Olha Eu achei Que foi falta Nele Não foi falta Eu achei Que ele defendeu E os deuses da bola Estavam ao nosso lado Ele foi as costas Do nosso zagueiro Ele trocou Com o nosso próprio jogador Essa bola foi foda Ia ser um bolaço Ia ser um bolaço Mas não existe Ia ser um bolaço Mas como diz o professor Bola na trave Não altera o placar Já fiz Capadinha Olha Olha o gol Batatinha Atenção Lá na plaquinha Do lado Que alguém Se empacota Vira Volta ali Gabriel Volta ali Tem como voltar Ao vivo Alguém se empacotou Ali Eu não sei quem era Eu acho que era Ortega Lembra do gol do Batata Contra o CRB É Rebota também Rebota também Tá sempre esperto O guri ali Alguém caiu ali Que eu não sei quem era Mais uma falta Mais uma falta Perigosíssima Será que era o Edson Basto? Eu não vi quem que era ali Cabeçado Cabeçado do Xume Aí já começou A pressão deles Tá ali Uma bela defesa Do Rodrigo Difícil também Pegando no contrapé O campeão da Série C Cuiabá vai se fuder Essa bola É pro gol Se passa ali E o nosso goleiro Malandrão Fica 5 minutos Caído Essa bola foi fã O cara chutou Deu uma nele Fechou Chutou Se não me engano Cabeceou Se não me engano Deu nele E foi pra fora Ele levou a bola Não era pra ser deles Tudo nosso Nada deles Já diz O mundo da bola As costas do Danilo Baia Passou por Puta Infelizmente No meio Da perna dos dois Escudeiro e Danilo Baia O gol nosso Do Mayuto Uma coisa que eu escutei O Jairzinho falar Na Curitiba Depois vai ter Um áudio dele também Que o posicionamento Ele mudou pra esse jogo Não era Posicionamento De bola parada Defensiva nossa Não era o Mayuto Que era a opção De estar ali O Mayuto Sempre ficava mais próximo Da área Então ele viu Uma possibilidade De puxar um contra-ataque rápido E deu certo Parabéns A visão do técnico A visão de treinamento Que deu certo O Mayuto falou na TV Que é ensaiado Que foi o Jairzinho Trabalhou essa bola E a ensaiada do goleiro Ela bate no chão E tira o zagueiro E a gente sempre falou Que isso também Que era verdade O Simão tinha uma bela De uma reposição também E é bom a gente ver Que o goleiro Que veio Também tem uma Reposição de bola Muito boa E já resultou em gol Escola operária De reposição de bola Estou treinando também Treino bastante Treino bastante Sabe por que o Mayuto Fez esse gol? Porque teve um gol Ele deu uma trave Então agora ele foi perto Para conferir É Aquela na trave Foi judiação também Porque ele foi judiação Na verdade o Mayuto Já estava amadurecendo O gol dele já Alguns jogos Ele estava fazendo Segundo gol Segundo gol Como profissional No Mayuto Porque o primeiro Foi lá contra a tese Pênaltis E que golaço Ele sempre está tentando Essa jogadinha Correndo para o meio Até o pessoal Estava comentando Nossa mas o Mayuto Tinha que jogar no meio Meu sonho Então Só que aquele negócio também Quando o jogador Está no meio Geralmente a marcação Também é mais pesada Vê se o seu roupa dele Sair cortando Já imaginou Dando bordoada É O lateral Você não imagina Às vezes Sobra mais espaço Para o lateral Que não é imaginado Que ele vai partir Para o meio E ir para o gol Então deixa ele quietinho Lá que está dando certo Eu queria testar E testa um jogo O que vocês acharam Daquela matéria Do Sport TV Que fala que Há um grande lateral Disponível no mercado O fiote deles Disponível Tem o fiote Está desligado De certo Se eu sou Álvaro Góes Eu vendia metade A gemada E comprava o passe Do maiuto Inclusive o meu Sandero Está à venda Para comprar o passe Do maiuto Nós estamos fazendo Uma vaquinha E vamos comprar O passe do maiuto Vamos vender rifa Na África Para comprar o passe Vendendo o Sandero Você consegue comprar Uma chuteira do maiuto É eu acho que É por aí Não vai dar Não dá Está mais de 100 mil Já o Sandero Não vai dar Não vai dar Não faz uma propaganda negativa Nós vamos diminuir Mas os caras oferecem 10 contos no Sandero Não vale nada O Sandero luminoso Mas que bom que o Perara Conseguiu superar Esse time do Cuiabá Que muitos estavam falando Que era um dos jogos Mais equilibrados Que a gente teria E foi E foi Como foi Com o confronto Que qualquer um dos dois Poderia sair com a vitória Se o Perara Perdesse também Não seria um resultado Tão adverso Porque Mais um detalhe Com tudo aquilo O Perara perdeu Ele acabou em sexto Na primeiro turno E eu falei Agora é adversário Para adversário Ele tinha ganho Do América aqui Empatou lá Está no lucro Fizemos quatro Contra o América Tinha perdido No Cuiabá 2x1 Ganhou aqui 2x1 Zerou Você continuar nesse patamar Vai fazer mais pontos No primeiro turno Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja o que professor? Os aguardem o Flamengo Onde que vem Foi nesse nome Para você que está nos acompanhando E uma ótima audiência Já vai Posso mandar uns abraços Só deixa eu falar aqui Da Beluno Então vai compartilhando Em modo público Para você concorrer No final do programa A uma lasanha Bolognesa De um quilo Da Beluno Massas Para retirar até Sexta-feira Dia 13 Do 9 Sexta-feira 13 É isso aí O pessoal que chegou depois Aqueles que já foram anunciados Aqui Alan Monteiro Gil Juney Nilson O Paulinho Stakowiak O Anderson Jacon O Hugo Aminduim Ô Aminduca Márcio Amartins Aqui de Oficina Parênteses Será? Josleine Santos João Paulo Da Siuque Márcio Rogério Bentivoli O grande camarão Aí o patrocinador Ô camarão Um abraço Andressa Andressa Oliveira Rafael Cosmos O Alemãozinho Zito Michele Fornazari Valdo Wilson Fonseca Diz que o pessoal Do Sport TV Só fala bem do Perário Depois que o Perário Faz gol Mas deixe Que eles vão ter que respeitar Segundo ele Como que ela joga Você tá vendo? Vocês sempre vão ir Eu quero mandar um abraço Pra Andressa Amor beijo Teu Vale alto Quero vir na tela Aqui na hora Como é que é? Eu escutei um pedido De casamento Aqui Deve ter feito Alguma coisa Errada É Não Aprontou né Andressa Bebeu demais Ele certo né Chato Oi Eu sou chato Chato Um dia ele me manda pro inferno Outra vez ele me chama de chato Tô sem moral com o professor Inclusive eu Lá no Germano Tive vários pedidos Pra mandar você pra todo lugar Não posso mandar aqui Tem criança assistindo Vários pedidos Mas eu não gero pra quem tiver Obrigado meus fãs Nós não vamos levar jogo pra Brasília Não se preocupe Pães não sei o que É o meu atacante Pata Não vai acontecer Por falar nisso Tomara que o Havaí caia Que vender jogo é Contra a sua torcida Tem que cair time Vai fazer a série Fazer o que? Tem que voltar Tem que voltar pra série B Ou série D Galtinho Abraço pro Tim Tomar uma cerveja com o Tim Esse final de semana Boa Matinhosa Boa Saudade de tomar Matinhosa Mas relembramos bons tempos Geni Marçal Francial Marçal Maiar Stachuk Fernanda Lazzarotto Moro Antônio Marcos Claro da Costa João Estrêmio Joey Barbosa Tamo bem 90 Sei lá Um monte de gente O Antônio Queiroz também Apareceu agora Grande abraço pra todos vocês Que estão nos acompanhando Ao vivo Muito bem Então passando Jogador a jogador Pra falar dos destaques A gente tem que começar Por ele O Rodrigo Viana Que está tomando Essa posição aí Já tomou né Ainda mais que o André Pelo jeito Vai ter que O que é que acontece Com o André Você que gosta De lutar o fundo Não Traga o muro Não Eu sei da informação Que eu vi na rádio Que parece que vai ter que fazer Uma cirurgia no dedo E tal Ixi Sério Foi sério Ficou lesão de novo Não escutei isso Então a mão está incomodando Mas eu acho que mesmo assim O André é um bom goleiro Tem muito tempo Na carreira Mas o Rodrigo chegou E pegou a camisa E não der Vai tirar como Como homem Era a fase né Ele foi vazado agora No finalzinho do jogo Contra o Cuiabá Mas ele estava atuado Ele tinha feito quatro jogos Não quatro jogos seguidos Mas tinha feito quatro jogos E aí você pegou No quinto jogo A uns quarenta e seto Ele leva um gol Então E dá pra ver né Mas saída de bola Na área É espetacular Gosto muito Ele me lembra muito O Jonathan O Jonathan 2015 Saia bem Da área O seu queridinho Que está no céu Hoje Danilo Também saia bem Da área A gente até comentava Que o Simão Sempre foi um ótimo goleiro Mas ele não saia do gol Então tanto é que Por ele não saia Às vezes ele fazia aqueles milagres Embaixo das tragas Ele não saia Mas ficava muito bem Posicionado ali embaixo Pra defender no reflexo E já o Rodrigo Viana É o oposto Ele sai bastante E é baixinho E é baixinho né Pra goleiro Mas tem uma elasticidade Muito boa Tem um posicionamento Muito bom Aquelas luvão Do Stanley Uma luvão preta Parece luvão de lixeiro Eu quero na luvão Daquelas que pega a bola E segura Você viu como é que ele segura Ele é baixinho Mas ele salta Sabe Ele é salta Eu também salto Mas quer ver Ele saltar Como é o peso Um goleiro tranquilo Que inspira confiança Até vocês estavam falando Que não foi falta Aquele lance Que eu tava de frente Lá com o ataque Ali do Cuiabá O senhor Rodrigo Levantou um pé alto Ali e deu na fússia Do camisa 10 Então foi pé na cara Merecido E levou o cartão amarelo Foi o que originou Eu achei que na hora No momento ali Achei que não tinha Não, mas de frente Dá pra ver bem Então o Rodrigo Viana Colocou a barreira certinho Espalmou Coisa linda Linda a defesa Linda a defesa Então a gente tá muito Tranquilo de goleiro E com certeza O Matheus Ficando de segundo goleiro Se é que o André Realmente vai fazer a cirurgia O Matheus com certeza Vai dar conta também Quando precisar Vai estar a altura E em 5 jogos A defesa levou um gol Então né A defesa melhorou muito Sim Muito, muito É o Alisson Alisson e o Rodrigo Também né E o Lázaro Depois daquela suspensão É difícil se machucar Diz que tá machucado Também Não foi nem relacionado Se não me engano Mas isso aqui É o elenco De qualidade né O pessoal briga Pra entrar no doendo É isso que é bom Isso que é bom As águas do Peral Até no começo do jogo Tava batendo um pouquinho De cabeça Até o nosso amigo Jorge Nunes Na rádio Tava comentando Sobre isso Depois do jogo Ele tava falando justamente Que quando saiu O gol do Mailton Ao invés dos zagueiros Irem comemorar o gol Com o Mailton Eles ficaram conversando De uma maneira mais calorosa Tava louco Gritando Porque eles não estavam Se acertando Tava meio que Deixa que deixa Aqui Um deixa pro outro E dando encrenca ali Depois do gol do Mailton Acabou o problema Então eles Se conversaram Se acertaram O goleiro E os dois zagueiros Aí o Alisson e o Rodrigo Não teve mais problema né Então falando dessa zaga E a Alisson e o Rodrigo Acho que também não comprometeram né Não Muito bem Tranquilo né Nossos laterais Falaram que ele é Mailton né Tem que falar né Faz um baita jogo pro Mailton Mas o Peixoto também Principalmente O Peixoto ele ficou muito limitado Porque ele tomou um cartão muito cedo É cara E uma falta que nem foi maldoso ainda E ele tomou A gente sabe O que dá pra contar com o Peixoto E o que O que dá pra ele fazer Ele faz Feijãozinho com arroz De sempre Peixoto sendo o Peixoto O Peixoto Muita gente Inclusive Este que o vos fala Tava meio preocupado Porque Peixoto seria o único em campo Que o Itamar já conhecia Desde É Podia fazer o jogo em cima dele né Podia fazer o jogo em cima dele Mas Acho que o Peixoto foi muito tranquilo Dentro do que O jogo propôs Tava bem Bem Ciente aí Do que ele tava fazendo Não comprometeu Foi certinho né Mas o que você falou Do jogo de xadrez O Itamar Conhece E conhece A minha operária Os outros não né Os outros não Parece que Não é uma nação Mas eu não sei Se conhece tão mais Agora eu acho que Todo mundo conhece O jogo é todo na televisão Agora Hoje em dia É o jogo mais encardido Você conhece Você ganhou Então sim Mas eu acho que nessa Dessa dele conhecer O Telo É uma fala A gente já vai continuar Com os nomes De cada um Mas uma fala Do Charcinho mesmo Na entrevista de sexta Antes do jogo Ele teve uma coletiva Ele fala que Ele não vê tanta vantagem Assim dele Pro Itamar Nem do Itamar Pra um operário Porque hoje em dia Quem que o Itamar Treinou aqui Que entrou jogando O Peixoto O operário Que entrou jogando É um time totalmente Diferente do que o Itamar Conhecia Então é o mesmo trabalho Que o Itamar Ia ter De enfrentar um Botafogo De Ribeirão Preto É praticamente o mesmo Que ele vai enfrentar Ele conhece o Gerson Não, mas eu acho que Não sei não Já deu um Evoluiu demais Claro que conhece Ninguém muda tanto Assim Mas não sei Se tem tanta vantagem Hoje Já do que Antes Eu também acho Que é tudo isso Eu falo assim Da questão do jogo De xadrez Principalmente Porque são dois técnicos Estrategistas E inteligentes É mais por essa questão E principalmente O Itamar A questão dele conhecer É o que? Ele sabe o que é o operário E sabe da força do operário Dentro do caso Então tem muito time Que vem jogar aqui A ver falar do operário Mas não sabe o que é o operário Até chegar Duvidam O Itamar já sabe muito bem Saiu nervoso o careca Saiu nervoso É a pressão do careca Estava no ônibus Logo depois do jogo Saiu chutando tudo O cheiro de segurança O Cuiabá Tudo O time vem ali Os caras de boa Ficam ali conversando Triste Eu já estava ali Não dava Até chegar perto do ônibus Não conhece o pernil Olha pra mim Diz Diz Que foram maltratados Aqui Ninguém sabe É meu professor Queria uma saizinha Aqui ninguém gosta de vocês Estou falando Que inimigo não merece piedade Já dizia cobracai É só eles voltando o tempo E tirar fotinho no vestiário Fazendo um resultado É só voltar E eu acho assim Que a diretoria do operário Ela é muito de fazer O que ela recebe fora Quando a gente é recebido Bem fora Eles também tratam bem Aqui É só pegar alguns técnicos De outros times Mas foram bem tratados O presidente O Álvaro Ele fez até uma reunião Na reunião da Sama passada Que ele fez na segunda-feira Ele falou até Numa entrevista Que eu escutei na rádio Não lembro qual rádio agora Que ele até Na reunião Ele falou com todo mundo Todos os diretores O operário Tal Que era pra tratar os caras Não precisa ficar babando ovo Mas tratar normal Normal Como se trata Qualquer outro time Que vem aqui Agora se o Senepar Cortou a água Não é culpa nossa De certo Ficou bravo Porque não pôde Lavar o cabelinho Lá falta luz Tem que faltar Lá faltou luz Três horas Nem água deram Pra nós Nós sofremos Criança passando sede Lá Passando mal Não levaram nem água Pra nós Já Jardel e Índio O Índio Eu acho que continuou Um pouquinho abaixo Tá bom Gostei Nesse jogo Eu vi o Índio Fazendo talvez Uma função Um pouquinho mais Diferente Porque por ser o Peixoto No nosso lateral esquerdo O Índio Ele caiu mais Do que o normal Pro lado esquerdo E um pouquinho mais Ofensivo Entendeu Ele era uma Uma alternativa De ataque Pro lado esquerdo Entendeu Não sei se vocês viram Esse O Índio Chegou a dar um chute Sinceramente Não consegui Porque no gol Há um gol Isso que foi Muito acima Não reparei Só se quiser dizer Que não reparei Mas eu acho Que a marcação Por a gente ter funcionado Principalmente no começo Do jogo Aquela pressão Que eles fizeram Até os 20 minutos A gente não deixando Ele jogar Isso é Dá pra pôr muito Na conta Da nossa Do volante Às vezes não aparece O cara vai estar ali Não aparece Mas não está deixando Os caras jogarem O Marcelo O Marcelo Faz muito esse papel Também Só que o Marcelo Ele está sobrecarregando A marcação Que eu acho Que seria uma marcação Do Jardel E do Índio Talvez eu não sei Se pelos dois Estarem querendo sair demais Mas sobrecarrega um pouco O Marcelo Que tem que ajudar Muito na marcação E às vezes Posso dar uma dica Para o Índio? Cansa demais A mesma dica Eu dou para as guias minas Não precisa de força Faça um passe Para o suporte Da rede lá atrás Passa a bola Muita força A bola vai para cima Faça um passe Que a bola vai entrar Dentro do gol Chuta a rasteirinha Chuta a rasteirinha Não entrava Aí a gente teve o Marcelo Marcelo que Borrachudo Estão atacando O Marcelo é muito regular Ele faz todo jogo bem Todo jogo bem Exatamente O Marcelo Não saiu Regularidade que o Índio tinha E o Marcelo está tendo O Marcelo é muito regular Ele não saiu do jogo O Marcelo Não saiu Não, não Ficou até o final Antigamente ele saia direto Talvez Tipo a gente Eu gosto muito do meia Do dez Aquele que deixa O último passe Aquele que chuta mais para o gol Que finaliza muito Muita assistência Faz gol Chega bem Talvez o Marcelo não seja esse Mas o Marcelo Ele se doa para o time Mais do que muito A maioria dos meias Aí no Brasil Não se doam para o time Como o Marcelo se doa Então o taticamento O Marcelo é muito completo Ele pegou o espírito do operário E eu acho que até essa questão do Índio É um pouco de fase A gente tem esses jogadores A gente tem esses jogadores que passam por fases mais complicadas Então a gente pega por exemplo O Alisson O Alisson passou por uma fase Que estava bem abaixo Depois ficou fora Chegou a perder a vaga no time E agora voltou em alta O Clayton está voltando Todo jogo está melhorando O que eu vejo sendo o Índio Não compromete também Não é o cara no crio em cima dele Não está naquele Índio que nós gostamos de ver jogar Esse dia levou o amarelo na entrevista O Índio Levou o amarelo na entrevista O Índio Não sei Falou uma bobaixa Falou a palavra dele Levou o amarelo Ah Mas está meio o cara xingando Ele dando entrevista O cara xingando na orelha É não, mas na hora a polícia Estava reclamando de coisas interiores Aí que ninguém sabe o que foi Mas é isso São fases As vezes escuta mesmo Redes sociais no inferno Tem que saber filtrar Tem que saber filtrar Lógico É Mas é Escutar e escuta E aí temos na frente Clayton, Felipe Augusto E Lucas Potato Que fez o Luta O que vocês acharam No nosso trio ofensivo O Felipe estava meio estranho Nesse jogo Na verdade os três estavam Estão batadinhos Mas o Batatinho Estava marcando muito E não estava criando E talvez a boa marcação A marcação dos caras Estava marcando E não criando É Porque será que o Itamar Não viu quantos jogos O Felipe Augusto decidiu É, mas o Batatinho Eu acho que é isso mesmo O Batatinho ele passou Dos dois jogos Os últimos jogos nossos Faltava ele fazer ali Definir E o jogo que apareceu Ele definiu É isso que tem que ser Do Batatinho É isso que eu espero Do Batatinho ali na frente Pode não fazer um puta jogo Mas a hora que aparecer A oportunidade Ele ganhou O Mayuton Ele não subiu muito Não tem chance de subir muito O nosso ataque Não jogou muito Porque o nosso amigo Estava mais marcado Sim, a bola também não chegou Sim, a bola também não chegou muito Neles também O escanteio do Mayuton Já o Maris jogou O Rodrigo, né O jogo ele ficou muito No meio campo Na verdade, né Tipo Meio truncado mesmo Mas o Batatinha Eu falei Falei pro Diego Já falei pra vocês também O Batatinho tava precisando Desse gol Porque Sim O gol contra o América Talvez Que ele é confiança Mesmo Ele não tava tão confiante Pra finalizar melhor Agora Fez um gol Talvez Sai o peso Das costas dele Ele é um jogador Que ele sabe jogar de lado Mas ele sabe fazer gol Ele não é um O Batatinha Patrocina nós lá Você tá com o Mercadinho Patrocina nós também Danilo Baia aí Não teve muito tempo Mas o escudeiro Há outro patrocinador Do lado dele O escudeiro Conseguiu ganhar Uma corrida Mas é mini mercado Diferente Aqui já é uma potência Talvez se tivesse mais tempo Esse jogo aí Correríamos risco Por fechar um caminho Ali por cima do Baia O Baia pode entrar Descansado Falhou né Ele falhou no lance Eu tô descansado É que talvez Do mesmo lado Tinha dois caras Que entraram no segundo tempo Que é o Baia Não mas esse aí não O Baia não E o Ortega Não, não, não Não, não Não, não Não justifica Tava descansado Eu acho que acontece Acontece Assim como eles falharam Duas vezes Nós também Acontece Eu podia levar empate Mas é que Se tivesse um pouco mais De tempo de jogo Eles iam achar um caminho Em cima do Baia Eu ia me arrepender Profundamente De dizer que Eu ia alterar Porque o Cuiabá Vai se fuder Eu posso Eu posso Que desespero Se fosse Eu acabei Não chegava na área Eu brecai o cara ali Eu concordo Só que eu digo Talvez nosso sistema Defensivo Do mesmo lado Ele mudou duas peças Não, não Porque era o Ortega Não justifica Ganhou o Ortega Não pode Eu sou o Baia Entendeu? E se ele entra Não conseguiu o tempo Caiu? Aqui não Não, tá normal Aí teve o Ortega Que teve muito pouco tempo Também Mas já mostrou Uma boa movimentação E o Chumacão Que sempre espetacular Inclusive na marcação Que abre os braços Ele segura a bola Eu vi que os caras Tremeram A hora que entrou O Chumacher Teve um que já fez Ele tem medo De tomar uma boada Ele deu um cheque Para lá Que já valeu Eu vi o professor Que estava com o polenta Lá bem no cantinho Lá perto da bandeirinha Teve uma bola Que o juiz marcou Falta do Chumacher Foi? Falta do Chumacher? Foi O Chumacher Chega e pega a bola E ele fica os braços Aqui, né? Um em cada Ele já pegou o cara Ele jogou assim Foi? Eu tava longe Eu não falto Claro que foi Muito bem Então vamos compartilhando Nosso programa Em modo público Para concorrerem A um quilo de lasanha Da Belluno Massas Já está na tela Para vocês aí Para retirar até sexta 13 do nove, né? A Belluno Massas Frescas São massas artesanais Para finalizar em casa Então eles tem lasanhas Rondeles Ravioli Inhoque E muito mais O que é finalizar em casa? Você pega a lasanha Abre ela Liga o seu forno Deixa ele esquentar Uns dois minutinhos E põe lá Daqui a pouco você tira E põe a meta E é isso aí que você tem que fazer, cara Exatamente Então fica lá Gostaram da minha receita Gourmet? Vamos fazer uma lasanha Que eu já coloco 330 É muito bom Deixa eu passar o telefone Telefone aí da Belluno 9855-6055 Ou 3028-6065 Fica aqui na Viscu André Mauá 330 Belluno Massas Espera assar a lasanha Passa do engenho antes Compra uma cachaçinha Depois faz uma caipira Para não ficar bravo comigo aqui Daí fica aguardando Tomando uma cachaçinha Então enquanto falamos Dos resultados Dessa 21ª rodada Você vai compartilhando O programa em modo público Para concorrer no final do programa Coisa pra falar Tiago Moro Por favor Os resultados aí da 21ª rodada Os resultados foram os seguintes O Feranova mais uma vez perdeu E vai cair para a Série C 0x2 para o Vitória Lá no Olímpico em Goiânia Tensão, tensão Brasil de Pelotas 1 Londrina Esporte Clube 0 Grise em Londrina É venta É venta Também na terça-feira Criciúma 0, ponto de preta 0 Lá no Heriberto Rios O CRB mais uma vez perdeu em casa Dessa vez para o Paranaclube No Heriberto 1x2 Já na sexta-feira São Bento e Figueirense 0x0 E no sábado Botafogo e América Mineiro Também 0x0 Lá no Santa Cruz O América mais um jogo sem perder O Oeste venceu Uma lá em Campinas 2x3 no Guarani E eu falei que esse ia ser Um jogo chato da rodada No fim foi o jogador Esse que era o nosso próximo adversário Tava espalhando até o finalzinho No Germano Krieger O jogo que nós já dessecamos Aqui para vocês O Operário venceu O Cuiabá por 2x1 O Esporte Vidumas O Bragantino por 2x1 Que nos tirou da G4 E não foi um jogo tão bom Não foi um jogo chato Ele é do Retiro E Esse jogo foi domingo Demorando Domingo às 11 horas da manhã O Curitiba perdeu para o Atlético Goianiense Por 1x2 em casa O Rodrigão já disse que não faz gol a 3 de jogo É Eu assisti o primeiro tempo só desse jogo Foi até um bom jogo até Foi bom Foi bom até o primeiro jogo O Varo Maraviesse que nos assistia O Atalita Santos está falando Que já compartilhou em modo público Para poder concorrer a lasanha E espera ter a chance de ele ganhar Boa sorte Boa sorte O Eduardo Cava informa que o Juventude Abriu o placar pela Série C Juventude 1 Imperatriz do Maranhão 0 Olha Bet 3x5 Não fui Emerson Tereza Nunes Se operaram subir Ele vai poder jogar em ponta grossa Tem que aumentar um pouquinho Acho que uns 2 mil lugares Lá já dá boa Como diz Alvaro Góes Primeiro vamos subir Que depois deixa com o goelho Que ele resolve O Gisley Marcelo Acompanhando de Imbituba Santa Catarina Um grande abraço A audiência internacional Imbituba O Luiz Fernando Dias Dizendo que o Mayuton Foi sádico Judiô Do seu Itamar Do Jean Martins Temos um vendido Aqui nessa mesa Sabe o meu coração Apedreta A quebrantada A quebrantada Apedreta Delei dos Reis Assistindo lá de Palmeira Dizendo que o nosso operado Está indo rumo a Série A Abraço aí Para o Delei dos Reis Rogério Júnior Vamos ver o nome dele Eu li quando eu leio Você leu muito tempo depois Ele deve estudar isso sempre O Rogério Júnior O grande fotógrafo Do Ponta Grossa Dizendo que o operado Tem o melhor aproveitamento Pós-Copa América E os times do Jersinho Dificilmente caem muito em rendimento Vamos subir O Marçal vai ter que me convidar Para o programa Do jogo de acesso ao vivo Com certeza Vamos fazer um sócio Avanti Fantasma Aqui que a pessoa paga E pode participar Boa essa Tão precisando apagar um Paga e pode me tirar a foto Pô O papo do meu tempo Com 300 eu estou vendendo um mês Quanto que vale Essa cadeirinha aqui Em breve AFA Religião Para comprar o passo Do Maiuto Vou vender essa cadeira Muito bem Sessão de descarregos Na AFA Últimas segundinhas Para você compartilhar O modo Programa Papo do Boteco Em modo público No primeiro bloco Para quem conhece A lasanha boloenza De um quilo Da Belu no Massas Um grande abraço Para nossos amigos Roger e Thaís A Júlia Que me tirar até sexta E quem manda lá É a Julinha 13 de setembro Eu tenho outro detalhe Para falar Detalhes são pequenos Depois do intervalo comercial Então Você é rápido Lembra Quando a moda Era no Opera.com Você comentava E as notícias Fazer campanha Para fazer Deporto Branco Hoje Quando você vê Fota do Pérez É todo mundo Deporto Branco É verdade É uma maravilha Então Detalhes A gente brigava Isso faz muito tempo atrás Lá no Papo do Boteco 4 Antes do Papo do Boteco Antes Nem existia a AFA ainda Então no segundo bloco Do Papo do Boteco Aí sim A gente vem para falar Dos próximos Dois jogos De Operada Ferroperada Já a gente volta Grande grupo reunindo os tempos áureos Os ferroviários na cidade princesina Em meio a campos onde já rolava bola Estremecendo o chão da vila Oficinas E muita gente acompanhou essa jornada Vivendo as horas e os momentos de alegria O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande o pulo pra torcida todo dia O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande o pulo pra torcida todo dia E os campos gerados Hoje tem na memória É sequinho de ouro que brilha com glória A história é o fim É o recado É a estrada florida do Operário Ferroviário Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Música Por a jovem nossa equipe sempre brilha Pela vitória se esforça por inteiro O Operário tem mostrado seu talento No Paraná ou no outro estado brasileiro Ponta Goça acompanha essa jornada Marcando as horas e os momentos de alegria Aproveite seus momentos de folga para correr Para se divertir Brincar Curtir a vida Viva Sem medos E se precisar Conte com a gente Ortoponta Clínica de Ortopedia e Traumatologia Voltamos ao segundo bloco do Papo de Boteca Quase que pegou um... O cara pulando O cara pulando Sabe aqueles bambi atravessam na tua frente na estrada? Assim, ó Então vamos aí aos apoiadores culturais O segundo bloco está na tela pra vocês As servitintas Quem daltou uma servitintas Com três lojas de Ponta Grossa E uma em Castro As lojas de Ponta Grossa Fica na Ernesto Villela Carlos Convocante Viscô de Demauá Supermercado Super Sipa Sempre com grandes ofertas De final de semana E também da Hortigrute Nas quintas-feiras Com duas lojas na cidade Manatal Maturgo da Azevedo Na Sipa E outra na Siqueira Campos Lá no Parque dos Pinheiros Salvário Centro Médico Veterinário Que tem hotelaria Pet Shop E serviços veterinários em geral Fica na Enfermeiro Paulino 45 Ao lado do Shopping Paládio Plantão 24 horas No 3224-961 E a Oak Beer Store Melhor showpe artesanal Por uma autocação festa Seu evento está na Oak Beer A gente fica na Marquês do Paraná 925 na Ronda Hoje tem o sorteio aí Do Growler De Shopping Para quem acertou O placar de Operário 2 Cuiabá 1 Quanto? 68 68 68 acertadores Brincadeira Clássico Prazer Thomas Bão 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 Muito bem Então vamos falar aí Da classificação Como é que ficou Essa tabela O que você acha de nós Fazer uma tarde de troca Purinha na afra aí? Eu acho uma boa Espera eu comprar meu álbum Primeiro Nossa senhora Pô Os modinha que faz Da Copa do Mundo Tem o Peralho Pô Vamos ver Aqui ó Peralho Tem lá em casa Tem uma sim assim Liptina Vamos então falar aí Da classificação Do campeonato Pós-21ª rodada JP O Bragantino Ficou com 41 pontos O Atlético Uniense Foi a 37 O Sport 35 O Curitiba 34 E olha só O Peralho Com 32 pontos Em 5º colocado O Paraná Vem logo atrás Também Com 32 pontos Cuiabá Mais o Peralho É Cuiabá Ficou com 31 pontos Assim como a Ponte Preta CRB 30 Botafogo de São Paulo Com 29 O Brasil Já tá com 28 pontos O América Também Línguas com o segundo Com 26 Londrina Em queda Com 25 3 pontos Da zona do rebaixamento 5 derrotas consecutivas Que beleza Repenta Repenta O Vitória Já tá com 24 O Prisciúma com 23 O Oeste também 23 e olha O Figueirense já na zona Aí moçada A crise do Figueirense Agora chegou Devez Com 22 pontos O Figueirense abre a zona Do rebaixamento Junto com Vila Nova com 21 São Bento Guinta E Guarani com 19 Figueirense é aquilo Que a gente comentou Até aqui O time Não tem rock Pegou um camarote Um baconzitos Coca-Cola Meu Deus Tinha que virar a câmera Pra pegar uma cena Dessa Um sapo Parece um novo Enegresso 4 anos de nada Assistindo ao desenho Meu Deus do céu Até me senti Meio intimidado Aqui Uma cota de baconzitos Num braço Uma coca No outro E vocês que nos assistem Vocês não sabem Como é que é por trás Aquilo A logística Da coisa E a O trauma Quer um baconzitos Alguém Não Obrigado Tira essa folgaria Não patrocina Tira uma foto Para fazer uma furinha Então Figueirense É aquilo que a gente Até estava comentando Aqui né Como a diretoria Não está resolvendo O problema dos caras Os caras também Estão indo Colocando o time Aos poucos Logo Com o rebaixamento O time deles é bom Saíram bons Dá para observar Que não tem jogadores Para a Série A No que vem Exatamente Largue mão rapaz Estamos falando Do programa sério Que operaram Série B Vem de Brasil e Chile Vai se fuder Eu vi o Diego Marçal Imitando Vai se fuder Parecia que eu estava Escutando o Diego Marçal Tiago Moro Então De Petras Coloque na tela Para nós A 22ª rodada Que começa Nesta terça-feira Com o Tiago Moro Lendo para vocês O clássico dos Brasis Lá no Rei Pelé Vamos palpitar Terça 18h45 CRB E Brasil De Pelotas Repita o horário Repita o horário 18h45 Nossa que horário Quem trabalha Parabéns Para quem fez Essa tabela Eu retiro O que eu falei Para a Gabriel De Petras E mando para você Gentilmente 1x1 Esse jogo 2x1 1x2 Brasil É CRB em casa Também Não O CRB não ganha Uma em casa Qual o Brasil Não Brasil mesmo Brasil Na terça-feira Também já Às 21h América Mineiro Pega o Criciúma Independência 2x0 América 1x0 América 1x0 América 1x0 América Quinta-feira 12 de setembro Às 21h30 Em Campinas No Moisés Do Carelli A Ponte Preta Pega o Vila Nova 1x1 0x0 1x0 Para a Ponte Para a Lavinha 2x0 Ponte para a Lavinha Relaxadinha Tomar um caceta Do Pedalho Jogo do século Jogo do escudo Sexta-feira 19h15 O Botafogo Lá no Santa Cruz Em Ribeirão Preto Pega o São Bento 0x2 Olha a zebra 2x1 Botafogo 1x1 0x0 Sexta-feira 13h de setembro Às 20h30 Na Arena Barueri O Oeste Pega o Operário Ferroviário De Glórias Mil 1x0 o Operário Operário 2x0 0x4 E Cris no Oeste 2x0 1x0 Digo mais Gol do Alisson 1x2 o Operário 0x2 Também na sexta E Alain Também na sexta-feira O Atlético Goianiense Recebe o Bragantino Jogo aí Mais uma vez Do primeiro e segundo Jogo é um 2x2 João Acho que vai dar Atlético 1x0 o Goianiense Começa a cair O Bragantino Na minha volta Volta a minha volta Eu vou torcer para o Goianiense E Cris no Bragantino Volta a minha volta E vamos operar Alguma liderança No sábado Às 11h da madrugada Clássico Paranaense Londrina Vai ter 200 pessoas Londrina e Coritiba No café Sábado 11h da manhã Jamais torço para o Londrina Mas vou torcer contra o Coritiba Sem Bandeirão Não tem quem ir aqui 0x1 3x0 Coritiba E o Maluceli É escoltado pela polícia Na sede do estádio Mas por que? Não tem ninguém aí Para pegar Vamos lá Por que? Roubaram a carteira Sei lá Vai que os caras Tem um atirador de elite Sei lá 0x0 esse jogo aí Vitória Pega o Guarani No Barradão Jogo ruim da rodada 16h30 1x0 Vitória 2x0 Vitória O Guarani Pelo amor de Deus Não salva-se nem Que a vaca tosse Sábado à noite O Cuiabá volta ao Paraná Para pegar o Paranaclube Na Vila Capanema Mas é Paraná e Food Que entrega em casa ou não? É, exatamente Paraná e Food Mas vai dar Vai dar 2x0 Paraná E o Itamar Começa a balançar Para fechar a rodada Domingo Às 16h Em Florianópolis Dia 15 de setembro Aniversário de 196 anos Da cidade de Ponta Grossa Vai ferrecer E pega o Spon Vai dar Figueirense Vai Figueirense Vai dar Figueirense Gol do Tony 1x0 Figueira Eu quero que dê Figueira Mais nessa situação Mas o Sport também gosta Do empatezinho O time que mais empatou No campeonato É o Sport Não o Oeste Exatamente Muito bem Então pegaremos O time do Oeste Atualmente A equipe que está Na 16ª colocação Com 23 pontos conquistados Na última rodada A equipe que venceu Fora de casa O Guarani Pelo placar De 3x2 Eu já vi o Oeste Lá em tapas Uma vez Em 10 jogos Como mandante A equipe conquistou 15 pontos Com 3 vitórias 6 empates Empato Oeste E uma derrota Apenas para o Coritiba O time base Formado por Luiz Carlos Cicinho Que não é aquele Kleber Reis Caetano Que não é o Veloso E Alisson Que não é o Antero Tiaguinho Que não é o do Pagode Matheus Jussa E Mazinho Que também não é aquele Roberto Que não é o Carlos Bruno Lopes E Fábio Que não é o Assumpção Acho que era o Júnior Técnico Vai do Coelho O nosso atacante do verde É Fábio Júnior No primeiro turno O Oeste conseguiu Tirar um empate Do Operário Foi um dos nossos Dois empates Em casa Malditos Malditos Nós estávamos no Tiba Então nós empatamos Naquele jogo Empatamos aí Com Simão Baia Alisson Sosa E Peixoto Olha esta zaga aí Era A clássica É a clássica Chicão E Índio Que deu lugar Para o Hefson Até o Chicão É clássico William Na frente Que o William Está na hora de voltar Deus livre Cadê o William Felipe Augusto E Bruno Batata Técnico Nossa era o Gerson Guzmão Rapaz Já era o Gerson Que loucura Então rapaziada Ganhamos esse jogo Do Oeste Olha eu estou Confiando também Que nós vamos voltar Com três pontos Da região metropolitana De São Paulo A gente empatou Porque se empatar lá Já está no lucro Se ganhar Melhor ainda Estou confiando Dos três próximos jogos Fora de casa Que é o Oeste Botafogo do Ribeirão E Sport Tem um jogo Que a gente pode buscar Os três pontos É esse contra o Oeste Lógico O jogo é jogado Se decide O Lambaria é pescado Dourado 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 Mas que sardinha também Mas eu estou confiando Estou confiando De uma vitória Porque eu vi Alguns jogos do Oeste Joga igual Foda de casa E dentro de casa Ruim Então Se jogar metade Do que jogou Contra a América Já está louco de volta Juventude 3x0 Na Série C E decretando sua vaga Para a Série B Estava torcendo Para mais um nordestino Lá na Série B Mas o Juventude Não jogará contra nós Porque subiremos Sem fraldas Então vocês acham Que dá para ganhar Esse jogo Voltaremos Contra a América Para quem está Nesse nível De pontuação Pegar alguém Lá de baixo Como o Pierre Uma leve Teve embaixo Teve embaixo Você precisa ganhar A gente vai ter que ganhar É um jogo Que não tem Uma pressão De torcida Lá Sempre um público É A gente fala muito Na questão Da atitude Do operário Fora de casa Mais Na altitude Lá Na altitude Clima do Libertadores É Oeste da Bolívia Mas onde vai ser o jogo Oeste já jogou Em Itápolis Em Itú Barueri A Arena Barueri Então a gente fala Da atitude Do operário Fora de casa Mais contra O América Mineiro A gente jogou Muito bem Teve a atitude Que se esperava Então foi aquele empate Em 0x0 Mas um grande empate O operário Fez uma bela apresentação E se jogar Da mesma forma Que jogou Contra o América Jogar contra o Oeste Agora Acho que Boa possibilidade De ele a vitória Então falando Da escalação Provável Para este jogo Volta a La Vieira Não tem o time O Batatinho Está suspenso Batatinho Suspenso Você vai ter que pensar Alguém na frente Como é que está o William Estreia Você acha Eu acho que não Por conhecer O Sápio está falando De estreia Aqui tem gente Que estava perguntando Quem que tem Para estreia O Ortega O Ortega já estreou O Ortega é atacante Delado O Ortega chegou na semana E já entrou Sábado Eu acho Eu gostei do Ortega Sábado Que vai de Bruno Batata Eu acho Que vai de Bruno Batata Sérgio Luiz Estava perguntando É Bruno Batata Ou Schumacher Vai ser Sérgio Luiz Estava perguntando Felipe Alves O que acham dele Será que vem O Felipe Alves Está aí já Inclusive o time Já foi nota oficial Já foi nota oficial Ele ia fazer os exames médicos Está na conta Os exames Eles já Já vão correr Para colocar ele no beat Felipe Alves de Lima Atacante De 29 anos Nascido em 5 de 6 Em 1990 Cidade natal De Martins Opa Não sabia que não existia uma cidade 71 quilos 1 metro e 81 Destro Último clube Normalmente o Martins Só aparece no copo Do Cascavela 7 gols na Série C Atacante Para deixar claro Então Batata Paraíba Atacante Centroavante Falou o balde fogo De Ribeirão Preto Ele fez 7 gols Na Série C Atacante Centroavante Centroavante Então O pessoal Até tinha muita gente Falando O Peraldo só traz Atacante de lado Esse Ortega Mais um atacante de lado Mais do mesmo O Ortega Ele vem para ser A sombra Para o Cleiton Quando o Cleiton Não estiver bem E o Felipe Alves Vem para ser Um camisa nova Pode acontecer Se já aparecer no Bid Para esse jogo Contra o Estes Mas eu não acho Que vai para o jogo Também acho que não Acho difícil também Talvez você entre até Sei lá Talvez uma opção Mas não para começar Mas 4x0 Então vamos De Viana Maiúton Alisson Rodrigo E Alan Vieira Voltando Sim Jardel E Índio Marcelo no meio Cleiton Felipe Augusto E Schumacher 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 não começou Nem o jogo Na Série Então vai ser isso Bruno Batata Eu apostaria ali Mas tudo bem Bruno Batata também Pode ser também a estreia Schumacher pode escalar Fica a dúvida aí agora Porque fica difícil de escalar Desempatem professor Está 2x2 Aquele que veio da Série T Que a gente se machucou Fez um gol Mas não é o Eduardo? Eduardo O 1x19 De ofício Eu aposto Que hoje disponível Tem Bruno Batata E Schumacher O Willian não sei Como é que está Também Mas eu acho que o Willian Para voltar já De sair de titular É difícil O Willian se não tivesse machucado Eu repito Ele teria jogado Muito jogo Ele é um cara rápido Jogo fora É um cara rápido Difícil Difícil para Entrar no Consenso Mas os mais A probabilidade maior É Bruno Batata O Schumacher Eu queria ver o Schumacher Como titular Mas acho que Vamos de Bruno Batata O Dennis Nunes Falando que Schumacher Começou contra o Batafogo Eu não lembro mesmo Não lembro Também não Sinceramente não lembro Inclusive teve boato Que o Bruno Batata Seria Tinha pedido rescisão Daí o Alvaro Já ficou louco Já desmentiu Mas é lamentável A rádio falar isso Os presidentes E as redes sociais É duro A rádio informa Segunda informação Com o torcedor Falando alambrado Tem jeito que gosta De dar em primeira Segunda O que o Aécio Neves falou Ficam falando Ficam falando É o caso do Batatinha Lá para Portugal Fica quieto Fera o cara aí Muito bem Muito bem Tem mais isso A gente falou Do Felipe Alves Dá para aproveitar E falar dos outros caras Já né Na semana passada Foi apresentado E o Gelson Luiz Pinto Melo É um volante De 25 anos Que vem do Volta Redonda Qual é a alcunha? Gelson Luiz Pinto Melo Não, mas vamos chamar O cara assim O narrador do rádio Vai falar Gelson Luiz Pinto Melo Pinto Sem pressão O Gelson veio do Volta Redonda De uma série C Para o Volta Redonda É um volante Que vem aí Para disputar a posição Com o Gelson Gaúcho Ah não Gelson Carioca Com o Indio Com o Chicão E companhia E também chegou hoje O Fábio Que já foi anunciado Faz tempo Mas chegou hoje Que é lateral direito E volante Mas estava jogando Mais como volante Lá no Ipiranga Ele chega depois Da participação Da eliminação do Ipiranga Na série C Fábio da Silva Calonego Calonego Viu nego Calice Tem 22 anos E é natural De Novo Hamburgo Já ouviu falar De Novo Hamburgo Já Então Natural de Novo Hamburgo Veio uma meia dúzia E também chegou hoje Para compor o elenco E pegar por posição Novo Hamburgo Tem que ser aquela O prefeito De Ponta Grossa Ligar para o prefeito Para formar Aquelas cidades irmãs Uma aliança É uma boa Esse jogador O Fábio Da Silva Calonego E se você entrar Para ver a ficha dele Diz que o cara é meia Diz que o cara é volante Tudo menos lateral Mas aqui ele está sendo Anunciado como lateral É que ele jogou Como lateral também No Ipiranga Ele jogou mais Como volante Mas ele fez alguns jogos Como lateral Mas dá para ver Que o cara joga Em qualquer posição Colocar ele Se duvidar Entra no centroavante No jogo contra o S Versátil E essa pauta tem O famoso Evo Último clube Não é o último clube Está na Operária Último clube Último clube Que é jogo Jogo de televisão O Brasil inteiro Operária Ponte Preta O jogo do escudo O jogo do escudo Gilson Kleiner vai querer Perder novamente Para o Operário Sim ou não Bem que não queira Vai perder Ele veio duas vezes No colchão Gilson Kleiner Estava treinando Para quem não lembra Estava treinando Criúma Que ganhamos lá Inclusive acho que Derrubamos ele lá Sim Depois do jogo É Tudo mesmo Calma Não me atrapalhe Já vejo aqui No Facebook Eu vi na lembrança Do Facebook Estávamos lá No Moisés do Carelli Contra o Red Bull 2016 Quem imaginaria Que estaríamos Agora numa Série B O presidente do Operário Davi Aronacimento Está nos assistindo Nesse momento Boa Abraço Davi Estávamos lá No Moisés do Carelli E hoje vamos enfrentar Daqui uns dias A Ponte Preta Aqui Cara Coisa linda Não vamos falar Dessa rodada inteira Porque a continuação Dela vai rolar Na terça-feira Mas nós não vamos poder Falar muito No Papo do Teco 300 Comecei Algo bem diferente Não, não Temos que falar Dessa rodada Na terça-feira No Papo do Teco 300 Então só o que nos interessa É que este jogo Operário e Ponte Que abrirá a rodada Oito horas da noite Em Germano Krieger É o que dá para chegar No estádio Ponte Preta Professor Helio Volta aí Na S645 2015 Conta-nos Sobre a Ponte Preta 2015 Não tinha nem barba ainda Está aí Eu estava sem bigode É 2015 Mostra-se lá Para a torcida Ela não vai aparecer Agora fechei Até Fale no sombra Nesse momento De lei O que está acontecendo A Ponte Preta Atualmente Ocupa A oitava colocação Com 31 pontos Abaixo De nós Caiu então Já está em bachada Olha Não tinha nem barba ainda Abaixo Olha o sombretério Do PS 2020 Está para cima Não é Na última rodada A equipe empatou Fora de casa Com o Guarani Pelo pacar de zero Não foi o Guarani É clássico Mas foi copiado e colado Ah bom O que é isso? Lamentável Quando eu falei Guarani Tenta ser Cristo segundo Não deu para ler Do ex O Gilson Plein O time base É formado por Ivan O terrível É bom o goleiro É muito excelente Goleiro de seleção O brasileiro Então O que eu falei É muito ruim Não é aquele Ivan Que jogou aqui Não É Quem está preso Ele está Foragido ainda Eu acho Ele fica apostando Coisa do Joinville Para tentar voltar E não vai voltar Então Ivan Arnaldo Renan Fonseca Reginaldo E Diego Edson Camilo Tiago Falso Não Tiago Real Esse Tiago Real Rafael Rafael Longuine O que que fez o gol contra nós No jogo lá? Sei lá O que que fez o gol contra nós? O que que fez o gol contra nós? O que que fez o gol contra nós? Dada e Roger O técnico é o Gilson Cleina Passou aqui pelo Paraná É No primeiro torno a perder de 1 a 0 O que jogou com Simão Danilo Baia Alisson Souza E Peixoto Quem entrou Alan Vieira Chicão Índio Entrou filho de Heves Que é o Heveson Foi um excelente jogo Foi Foi Marcelo Daí entrou o William E o Rafael Chorão A gente tava com aquela formação aí Que tavam os dois meias Bem incidados Foi muito bem Até Então tinha sido o nosso melhor jogo fora de casa né É Mesmo depois de abrir aquele primeiro tempo no Atlético Goianiense Tinha sido o nosso melhor jogo Também jogou o tempo Naquele tempo era o Felipe Que era o Augusto Agora vai ver se vai ser o Felipe Agosto de novo E o Bruno Batata O técnico é o mesmo que vai bater o recorde mundial desse Realmente no operário Gerson Pois é rapaziada Pois é rapaziada Então são dois jogos que temos pela frente aí até o próximo Papo de Boteco né Dois jogos importantíssimos Com certeza Todos são Todos são Mas esses jogos aí Repita comigo Para nossas pretensões Repita comigo Oeste 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 O jogo mais importante Sempre é aquele Oeste O nosso É o que está por vivo Sempre é o mais importante Se a gente ganhar os dois jogos aí Chegamos na vigésima terceira rodada com 39 pontos Papo de Boteco 300 Estamos em segundo lugar hein Estou falando Um ponto acima Do que aquela tabela que estuda todos os campeonatos lá Coloca aí como pontuação necessária para o acesso né Então eles estão colocando a pontuação necessária aí na vigésima terceira rodada 38 pontos Se ganhar esses dois jogos pode chegar a 39 Então ele está numa média boa aí para tentar conquistar o acesso né A gente sabe que na sequência aí vem jogos bem complicados Todo jogo é difícil né A gente sempre fala isso Mas enfrentaremos um Botafogo lá em São Paulo Botafogo que já perdemos aqui no Germano Krieger Na sequência ainda um Sport que está mordidaço com o Operário lá na Ilha do Retiro Caindo em meio o leãozinho Gatinho Cachorro de peruca Mas voltando aqui então Falando desse jogo contra a Ponte Preta Um jogo difícil Mas um jogão no Germano Krieger com certeza né Isso aí Um grande jogo histórico Muito legal E pensar que nós fomos campeões E a Ponte Preta não ganhou nada E ela tem e a mais velha que não é Dá para ganhar esses dois jogos em balada vez? A gente ganha no doméstico Venceremos Segunda-feira tem que ganhar em casa para se consolidar no G4 e assumir a segunda colocação E Jean Martins sai daqui direto na farmácia comprar fraldas Sendo bem sinceros aqui Todos os homens estão contando com seis pontos Vocês acham que um ponto Difícil Pé no chão empolgatou Mas eu acho que Pé no chão é seis pontos de certo Temos que tirar de trazer isso aí Pé no chão é seis pontos sofrido É a hora É a hora Nessa altura do campeonato a Ponte já vem respeitando o Operário O próximo Gerson falou que O Operário só vai conseguir alguma coisa a mais Melhorar ainda mais As pretensões fora de casa O jogo é sexta É isso aí Em casa a vez com nós Com o West Se ele empatou aqui Se ele ganhar lá ele já fica no lucro Ele pode até empatar para o ponto que não é um prejuízo ruim Vale se ganhar Vamos ganhar E eu acho que se ganhar esse jogo aí contra o West Nossa Segunda-feira 15 mil pessoas Oito horas da noite Tem que dar um tempo tranquilo de ir para casa Trocar de roupa Comer um lanchinho Não Vem direto O Apo vai abrir 5 e meia Temos aqui desde as 4 da tarde O Moro vai abrir a Apo Porque não abre o engenho na segunda Então ele vai abrir a Apo Nossa, vai ser loucura Jogo contra a Ponte Um timão Também é fora Minha folga Ganhando do West Segunda Duas horas Estou abrindo a Apo aí Prometendo Todos vocês que assistem o Papo da Biboteca Vamos continuar Vamos continuar no Krieger Assim tem que fazer 12 mil pessoas Exatamente Traga a figurinha Duas horas da tarde Então lembrando como sempre A Apo está aberta aí também Na segunda-feira No pré e pós jogo aí Contra a Ponte Preta Beleza? Muito bem Então vamos para o giro geral Aqui das notícias do Operário Você não vai falar essa classificação pós-Copa América E aí meu jovem Você quer falar? É interessante Aproveite e vai ser o líder Ele acha legal Sempre é algo bom de falar Curiosidades Antes da Copa América teve oito rodadas Tirando essas oito rodadas fora E só pós-Copa América O time que está em primeiro lá Seria o Operário Com 64,1% de aproveitamento Líder isolado pós-Copa América Líder pós-Copa América Em 25 pontos disputados Conquistou 7 vitórias Não, fez 25 pontos Conquistando 7 vitórias Nesse período aí E aí quem vem atrás E não interessa muito Só interessa lá o 19º colocado Que é o Londrina Pós-Copa América É o penúltimo colocado Só está melhor do que o Figueirense E porque tem uma vitória a mais Do que o Figueirense É 9 pontos menos 5 Pós-Copa América E pós-Vito do Cuca Nessa Se vocês lembrarem O anzicador Ah, de verdade O Cuca Vai achar o nóis Para o churrasco ou não? Falta o churrasco E também Temos a melhor campanha Como mandante Como mandante Somos o melhor no campeonato Assumimos nessa mandante Que o Coritiba perdeu No Couto Pereira Para o Atlético Goianiense E a gente assumiu Então Todo mundo sabe que Para fazer um bom campeonato Tem que ir muito bem em casa Então Ninguém nesse campeonato Está melhor que o Operário Como mandante Isso mesmo Muito bem Então Temos que melhorar um pouquinho mais Uma campanha Sexta Vitória Contra o Oeste Segunda-feira Duas horas Abre a área Jogando bem Ao poder botar aqui 300 Segundo colocado Neste jogo Contra o Cuiabá O Operário Fez uma bela campanha E o Operário É de todos Então o Operário Sempre foi mais Do que um clube de futebol Exercendo seu papel Como ator social Na comunidade Por meio de campanhas E ações E apoio Às mais diversas causas Então o Operário Trocou as quatro bandeirinhas De escanteio Trocamos as bandeirinhas De escanteio Por bandeiras de minorias Que ainda sofrem preconceito Os atletas Puserão para a foto oficial Com uma faixa Reforçando que o Operário É de todos E aqui não tem lugar Para preconceito Foi uma Aqui eu estou procurando Onde é que está a informação Tem como finalidade Combater comportamentos Discriminatórios Durante os jogos de futebol Repudiando xingamentos Relacionados a cor Raça Gênero Orientação sexual E demais especificidades Então teve uma bandeirinha Lá Do LGBT Do movimento Teve uma do Movimento feminista Teve uma do Dos deficientes E teve uma De raça Que é a E teve uma da raça Que é a preta e branca Não tem de gordo Não tem de gordo Raça Só existe Uma raça Uma raça Só Etnias Nem etnia Tudo é uma coisa Tem gente que não Pensa assim O que é esse marido Não pensa Tem gente que não pensa Foi bem interessante Até que eles relembraram Da história Da fundação Do Operário Ferroviário Porque é o preto e branco Alvinegro Que justamente Quando se trabalhava Nas ferrovias E foi criado o time Se optou pelo preto e branco Justamente porque Eram as cores Eles queriam juntar E era um time Que tinha lugar Para todos Tanto para os brancos Quanto para os negros Tinha essa mistura racial A gente observou A semana toda Nas redes sociais Do clube Do Operário Campanhas diárias Que foi campanha De cor Contra a homofobia Contra deficiências físicas E no jogo É um detalhe pequeno Mas que tem muita importância As bandeirinhas do estádio Estarem diferentes Tem gente que não gostou Mas é para quem não gostou Mesmo que é essa campanha Entendeu? É para vocês Eu vi muito elogiado No Twitter Vários clubes Votando o Operário Como referência Uma galera falando O próprio Brasil de Pelotas Ali tinha um perfil Da torcida deles Ali elogiando A postura do Operário Que o Brasil Não faz isso O Brasil de Pelotas Eu achei bem bacana Essa campanha Ela se inicia Com os times da Série A Contra a homofobia No futebol E o Operário adota É um dos poucos times Da Série B Que adotaram essa campanha E daí ela Abre mais o leque Na semana toda Com várias campanhas Exatamente Ainda bem que podia Grito mercantil Mercantil O Ferguez voltou Cantil Tem que ter um jeito De torcer Não é porque Você está no estádio Que justifica Você ir lá E cometer É um crime Na verdade Ser homofóbico É crime O Operário Ele até colocou Em nota Juntamente Com Onde ele estava Falando Desse programa Que Os torcedores Que Participarem De coros De gritos homofóbicos Eles serão identificados Através das câmeras De segurança Até o que é importante Que agora o time Vai ser punido Também Se não acontecer isso Exatamente E até o Alvaro falou Até o Alvaro falou Que o próprio Gerson Aguenta muito mal Falou uma besteira E O torcedor identificado Será expulso Do Germano Krieger Por pelo menos Dois anos Pelo menos Não vai poder Comparecer mais No estádio Então vocês Tomem tento No que vocês falam Porque não só vocês Como o próprio time Pode ser prejudicado Como eles estão falando Aqui na mesa Isso é um Projeto Um trabalho Que está vindo Da FIFA De cima para baixo Que está começando Essas campanhas E os times Podem ser prejudicados Sim com a perda Dos três pontos Da partida Então além de você Ser identificado Ser prejudicado Vai ficar pelo menos Dois anos fora No jogo Imagina Subindo para a série A E o cara tendo que ficar Em casa Assistindo Porque Premier nele Merece Se fizer isso Merece Exatamente Então Parabéns aí O Miltinho lembrando ali Que coincidiu também Com a estreia da faixa Lá do Expresso Feminino Boa Muito legal Muito legal Show de bola Tem ação social rolando aí Então o Expresso Feminino Está arrecadando doações De roupas e cobertores Alimentos não perecíveis E brinquedos O ponto de colete Fica na torcida Trem Fantasma Aqui na Viscona Irmauá 546 Quase na frente ali Do posto Pianosc E na associação Avante Fantasma Que também na Viscona Irmauá 655 Então ficou a caixinha aí Podem trazer aí Os materiais Já segunda-feira A partir das duas horas da tarde Nós estaremos aí já Depois da vitória Contra o S Exatamente Então sempre Bacana Essas ações sociais Tanto das meninas Do Expresso Feminino Também da TTF Que sempre está praticando Essas ações Também do Operário Ferroviário Com essas campanhas Extracampo É tudo que mostra aí Uma evolução Do time Da torcida Não só aí Dentro de campo Nos cantos E no futebol Mas também aí No extracampo Com essas atividades E essas ações Muita gente pode achar Que o Expresso Feminino É uma torcida de mulher Só não Ela é uma torcida De mulher Mas ela é integrada A torcida Trem Fantasma Então É um braço Da torcida Trem Fantasma Muito bem Então para finalizar Aqui Temos aí O jogo do Sub-17 Que vai morar No dia 13 No mesmo dia Do time principal Sexta-feira Às 15 horas da tarde No centro de treinamento Do Maringá O jogo aí A Maringá E o Operário Ferroviário Sub-17 Então às 3 horas Tem esse jogo aí Para vocês procurarem No radinho Para ouvir Quem vai transmitir 3 horas da tarde Por isso que eu falei Para procurar Se vai achar Ah, o Maraviesque descobre Senão ele escuta Qualquer outra coisa E à noite Às 8h30 Aí sim Oeste E Operário Ferroviário 20 horas 8h30 Muito bem Fechamos a nossa Doenje Então vamos Às considerações finais Professor Helio Por gentileza Oeste 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 E Ponte não Ponte Calão Ué, mas no próximo jogo No próximo palco de boteco Já é terça-feira Fala em casa Vai fazer uma live Na casa Pode fazer Uma live Só isso E aí moçada Obrigado a vocês Que nos acompanharam Pegou no gole Aqui Na próxima semana Vamos tentar fazer Um programa diferenciado Vamos ver Com alguns convidados especiais Alguns prêmios especiais E contamos com a audiência De todos O Operário vive um bom momento E essa sessão O momento fantasma Com o Papo do Boteco Chega a um programa 300 E é uma marca histórica E difícil De ter chego Eu estou aqui na mesa Há um pouco mais de um ano Sendo semanal Acho que eu perdi um pouco Já fazem seis anos A moçada está aí Firme e forte Não era um momento Não era tão bom assim Nós éramos mais magros Não tinha calendário Não tinha muita coisa Para falar E a moçada foi Foi firme E aguentou E agora está colhendo O fruto Junto com toda a torcida Com todo o clube E a gente está vivendo Um bom momento Modinha que ninguém é É Falar de jogo Contra o Nacional de Rolândia Era terrível Depois que subia O Nacional de Rolândia Que está disputando A taça FPF Quando tínhamos o que falar É Imagina Inclusive Só lembrando Para vocês Que quiserem acompanhar Todos os Papos da Boteca Que a gente tem Lá no nosso canal Do Youtube Youtube.com.br Vando Fantasma Desde o programa Número 1 Tem várias entrevistas Muita gente Que passou por aqui Ex-jogadores Até o Itamar Chulho Careca do Jean Martins Está lá Tem entrevista com ele A nossa equipe de edição Vai estar selecionando Alguns momentos especiais Alguns convidados especiais Algumas gafes Não existiram gafes Nesse programa Então vai ser uma arçada de bigode É uma arçada de bigode É uma arçada de bigode Só o visual latino Com 40 quilo a menos Vamos anunciar nas nossas redes aí A programação e pro Papo da Boteca 300 Que contamos com a presença de todos aí Mas acompanhe lá Quando vocês não tiverem nada pra fazer Entre lá no youtube.com.br Vando Fantasma Procure os programas antigos Lá tem bastante programa bacana Pra vocês verem lá É isso aí Tem históricos Tiagão E também acesse o canal Delgado EC Nossa Cadê o jogo do Cuiabá? Se quiser Cadê o jogo do Cuiabá? Fez o aniversário e não saiu Se quiser o PES 2020 Tem que ter mil inscritos lá Você não vai ter sorteio de PES 2020 E se inscreva no canal do Delgado EC Lá pra gente poder sortear esse negócio aí Eu não entendo nada desses negócios de jogo aí Eu vou comprar seguidores da China lá pra sortear Eu gosto de jogos analógicos Se quiser eu tô nem jogo? Se quiser 100 mil eu sorteio um Playstation Então senhoras e senhores Muito obrigado pela audiência aí nesse programa A audiência bombou hoje aqui realmente E fico convido então pra vocês aí Depois de duas vitórias na próxima semana aí Contra o S, contra a Ponte Preta Nos prestigiarem aí Com audiência absoluta no programa 300 É uma satisfação muito grande ter participado Uma grande Um grande número desses 300 Uns 200 e pouco a gente tava aí participando Sem dúvida nenhuma Então Uma satisfação estar aqui toda segunda Com a presença de vocês nos assistindo aí do outro lado Isso daí Já Martins Isso daí Um abraço a todos aí Obrigado pela audiência Hoje foi sensacional nossa audiência aí Foi muito legal mesmo É como diz o Alisson Terra Aqui o meu piá também lembrou aí Muito bacana hoje O lançamento do PES lá Você vê o Operário com o time ali e tal Com o Maiuto Pra jogar O Maiuto não tá Mas diz o meu menino Que amanhã atualiza Ele já cai no PES Tem aí a capa do Maiuto aí? Tem Tem a capa do Maiuto Que o Marçal fez Muito legal Muito legal você ver assim Que Isso aí desperta nas crianças Ali um sentimento Eles ter os ídolos ali De poder jogar com os ídolos Isso é muito bacana Tem um pé na tua fala Já Martins Mas é outro momento A gente tem um Malbo do Brasileirão Ali pras crianças E vamos divulgar Poder jogar o PES Com o Operário Então É muito legal A gente viu um momento Assim que a gente nunca imaginou O programa 300 A gente vai relembrar muito Sobre isso Da época pra trás E onde nós estamos hoje Até pra gente poder dar valor Na onde a gente tá hoje Eu acho que a hora que a gente Vem a palma do Boteco Vamos fazer mais na segunda Por que professor? Vai ser na primeira Até que enfim Até que enfim Desses 299 programas É É muito bacana Então uma boa semana a todos Sexta-feira Se Deus quiser uma vitória Quanto a Oeste Vim embalado Quanto a Ponte Preta E mostrar quem que é O maior do interior Que não é a Ponte Preta É verdade Então só lembrando vocês O Papo de Boteco 300 Vai acontecer Terça-feira Depois do jogo É porque segunda-feira Às 8 horas Tem um perado em ponto Aqui no Germano Então obviamente O programa Papo de Boteco 300 Vai pra terça-feira Com convidados Os prêmios Vai ser um prêmio Um programa bem bacana Nos assistam galera Vai ser muito legal Então vamos aos sorteios Da Noite Sem Mais Delongas Começando pelo acerto do placar Quantos acertadores? 68 68 Vamos com o Uber juntos Patrocínio Anociantero Operário 2 Cuiabá 1 Boa sorte a todos Concorrem ao Groder Shop O Crystal Lê A Bíblia Tempo 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 Vai letrando Tac 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 Travou Vem a Bíblia. Vai! Ooooooooo! Opa! Sobe pro chão, Imortal! Aeee! Dalvã! Dalvã Ribeiro! Pena um número ali, né? Filha da Pusca! É! Se ele fosse o do Buca, seria melhor! Parabéns ao Dalvã Ribeiro! Ganhou o Grawler de Chop da Ok Beer! Você pode buscar o seu Grawler lá na Ok Beer que fica na Marquês do Paraná 925 na Ronda! Então agora sim vamos ao sorteio da lasanha da Benuno Massas, que é dos compartilhamentos da partida, né? Quantos? 68! 68 compartilhamentos! Vai Silvio! Vai Silvio! O Pães ganhou! O Pães ganhou! O Pato ganhou! A lasanha! É só massa pra todo lado! Pães, Campos Gerais, patrocina nós! É! Mick Zack aí! Então parabéns ao Mick Zack ganhou! Patinho! Grande atacante do verde! Fábio Júnior! Fábio Júnior! Ganhou a lasanha de um quilo aí da Beluno Massas pra retirar até sexta-feira dia 13 do nove, né? Então chega lá na Bisco! O Jorge Jordão falou que no programa 300 o shopping será free! Estamos intimando a Kibir aqui, hein? No programa 300, queremos a chopeira aqui! Isso não vai dar certo! Coz! 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 Então quero desejar uma ótima semana a todos vocês! Um bolo no país! Um bolo no país! Muito obrigado pela audiência aí! Muito boa sorte pro Operário Ferroviário aí! Sexta e segunda-feira também! Vamos fazer polivinha, cara! Terça-feira! Vamos fazer polivinha com o placar? Pra acabar o programa? Opa! É que dois não! Isso aí então! Boa semana a todos! Até a próxima! Vamos Operário! Vamos Operário! Vamos Operário!